Bom dia, tudo bem aí? Tudo bem aí nessa câmera? Tudo bem aí, Rui? Tudo bem, bom dia? Beleza, bom dia, tudo bem por aqui? Você tá bem, meu filho? Tá bem? Tá, né? Tá bom então. E você que tá aí do outro lado? Bom dia, tá tudo bem? Tudo bem, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, Zona Norte. Um ótimo dia. Você já começa tossindo? Graças a Deus que não foi mosquito. Só engatou aqui. 10 horas e 59 minutos. Sabe o que foi isso? Só beber água pra mim aqui, ó. Hoje eu não tô bebendo água no meu detergente. O Camerão ficou com ciúme, não tem ninguém aqui. Olha, gente, bom dia. Bom dia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade. São 10 horas e 57 minutos. A gente tá começando o programa já contando com a sua participação. 3-3-0-7-59-51. Foi a maçã. 3-3-0-7-59-52. E você que tá aí do outro lado pode participar conosco. Eu tava conversando aqui com o Ivan Nascimento sobre a nossa promoção de hoje, do nosso Agora Premiado. Hoje só vai ter resultado de promoção, né, diretor? Já escolhemos? A gente vai mostrar agora. Você que mandou as frases, fiquem ligados aí, porque a gente vai manter contato com vocês que estão aí do outro lado, tá? Já foi escolhida a frase. Já foi escolhida, né, diretor? Já foi escolhida. A gente tá ligando pra você pra retornar a ligação. E você fica ligado aí pra poder atender o telefone, tá? São 10 horas e 58 minutos. Então a gente vai direto pros destaques. Mostra a foto aqui. Ontem a gente deu o Feliz Dia das Mulheres pra todo mundo, né? Aí Mariana Rocha, que é igual ao feitiço de águia, ela chega na hora que tá todo mundo saindo, porque ela é do turno da noite, do finalzinho da tarde pra noite, ficou sem o Feliz Dia das Mulheres dela. Mas ela não pode ficar sem o Feliz Dia das Mulheres. Enche a tela com a foto de Mariana Rocha. Mariana, minha filha, o Feliz Dia da Mulher pra você. Aumenta o som, aumenta o som, Ricardinho. Porta experiente, preparada, inspiradora. O Feliz Dia da Mulher pra você, caboca. Feliz Dia da Mulher pra você, pra sua mãe e pra todas as mulheres da sua vida. E por falar em mãe, né? E por falar em mãe, aí a gente ontem não deu parabéns pra ela, mas hoje é especial, que é exclusivo, só pra você. Mas eu queria falar do aniversário. Não posso falar do aniversário da mami? Não? Depois. É porque hoje também é aniversário da minha mãe. Mas tudo bem, a gente fala depois. 10 horas e 59 minutos, você que tá do outro lado acompanhando, eu só quero falar, tá, meu filho? Só isso, depois eu vou mandar a foto dela. Olha, gente, a gente tá aqui preparado, já trazendo todas as informações... Ei, Cris, para com isso. Olha, o Cris querendo se vingar, tá vendo, Ivan? Tu tá ouvindo aí, Ivan? O Cris querendo se vingar? Mas eu vou falar. Olha, gente, 3307-39-51 e 3307-39-52. Eu falei, caboclo, falei. 11 em ponto. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer pra você os destaques do nosso programa de hoje. Gente, olha só, que coisa triste. Vigilante assassinado em uma tentativa de roubo a uma universidade, a Universidade de Medicina da UFAM, na Praça 14 de Janeiro. Infelizmente, ele tava de colete, ele foi alvejado por dois tiros. É destaque dessa violência toda que tem acontecido na cidade. Muitos assaltos, uma problemática danada com relação a toda essa violência. E, infelizmente, o vigilante morreu ao tentar evitar que a Faculdade de Medicina da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, fosse assaltada, que o prédio fosse assaltado. E é destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. E não acaba por aí, não, infelizmente. O policial morre ao tentar impedir que bandidos levassem a moto dele. O crime foi na comunidade Jesus Mideu, na zona norte da capital. Ele chegou a atirar no bandido, que também morreu. A gente tá acompanhando as imagens, as imagens fortes. O policial desesperado, a gente vê que a filha dele também tava na garupa. Também tava na garupa, olha, da moto. Família toda lá dentro, desesperada, correndo. E a gente traz esse destaque, olha aí. Aí ele cai lá na frente. Infelizmente, olha só que desespero, né? É um desespero que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade. Fica ligado, um bandido morreu e o outro está sendo procurado. O outro é procurado. É destaque de polícia que a gente vai trazer. E ainda perdura 11,1. Continuam as filas enormes. 40 mil estudantes estão com restrição na compra da meia passagem. Confusão e filas marcam os postos de atendimento do Sinetran. Olha só que situação. Conta que nós trouxemos aqui. Uma situação de se indignar. Uma situação de falta de respeito com o estudante, que está pagando 50% da tarifa anterior, antes do reajuste. Ou seja, R$ 1,50. E ninguém aumenta o número de guichês para atender esses estudantes. Ninguém tenta solucionar os problemas desses estudantes. Muitos deles reclamam porque é a escola que não está repassando a informação do cadastro, que tem que ser renovado todos os anos, para o Sinetran. Ou seja, vamos trazer essas informações hoje aqui no programa. E tem mais. A SMTU quer terminar a licitação do transporte executivo e alternativo até o meio do ano. Enquanto isso, cooperativas se preocupam com a redução dos carros, porque a licitação vai regularizar o número de carros e, consequentemente, vai diminuir o número de carros. E mais, o aumento de assaltos também é uma preocupação que acompanha aí todas essas pessoas que estão trabalhando nos alternativos. 11 horas e 2 minutos, o Agora desta quinta-feira já começou. Olha só, gente, são 11 horas e 2 minutinhos, vai já virar o relógio. A gente começa a seleção do nosso programa da comunidade trazendo mais uma vítima da violência. Mais uma vítima de assalto. Um vigilante que estava fazendo a guarda do prédio da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade de Faculdade de Medicina, foi tentar evitar que um assaltante entrasse da faculdade, roubasse a faculdade e acabou morrendo. Era o trabalho dele. A gente não pode nem dizer aqui que ele não deveria ter reagido. Ele foi treinado para fazer isso. Era esse o trabalho dele. E, infelizmente, ele acabou morrendo. Ele foi alvejado com dois tiros. Um tiro pegou no colete e o outro atravessou o ombro e provavelmente pegou o coração. É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela do programa. O SAMU ainda tentou reanimar Edson Batista da Silva, de 55 anos, mas a vítima morreu no local. A polícia não quis dar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações. Mas, segundo testemunhas, pelo menos três suspeitos participaram do crime. Um ficou dentro do carro, na Avenida Irão, que fica próxima à faculdade de medicina da UFAM. Dois vieram a pé. Aqui na entrada, tentaram levar a arma do vigilante, mas não conseguiram. Foi por volta das seis horas da tarde. Segundo este outro vigilante, a vítima não percebeu a ação. Ele acho que não percebeu o bandido, né? Aí foram... acho que ele foi reagir. Edson levou dois tiros. Um disparo foi no colete, né? Não atingiu, não alvejou. Mas um outro, ele tirou na... pegou o tiro na altura do ombro, né? Que pegou, possivelmente, em algum local, né? Que transfixou. Então, infelizmente, ele veio a óbito. No momento do crime, os alunos que fazem pós-graduação em medicina estavam em aula. Mas, segundo a polícia, os bandidos não entraram nas salas. É que depois de cometer o assassinato, os criminosos fugiram. Este aluno do internato diz que casos de violência são comuns por aqui. A gente vive essa situação de insegurança aí já desde 2014, onde a gente já começou com o sequestro relâmpago de estudante, de funcionário, e assalto, e arrombamento de carro. Os moradores também estão assustados e reclamam da falta de segurança. É muito perigoso. É de tarde, é de noite, é de madrugada. Não tem segurança aqui. As residências aqui são assaltadas. É arrastão aqui no Bolevar, não tem horário aqui. Todo dia aqui é deserto, é assalto direto. O pessoal não faz nada. E o Paulo Brasil, que é morador ali da área, também é vigilante. Então, sabe muito bem o que é que acontece, como é que é ser vigilante. Agora, um caso que o outro colega ali de trabalho disse, trouxe, desse óbito, infelizmente, é que parece que o vigilante não percebeu que estava sendo assaltado. Quando ele viu, ele foi surpreendido pelo assaltante já dentro da faculdade e acabou reagindo, tentando evitar o assalto e, infelizmente, acabou morrendo. Essa é mais uma estatística, né? Mais um número que vai para a morte de profissionais que estão trabalhando. Tem coletes e armas que é de interesse dessas pessoas que estão na criminalidade e, infelizmente, acabam sendo vítimas dessas pessoas. Esse aqui é um caso claro. Na realidade, ele foi abordado para poder ter o colete e a arma roubados. Porque uma faculdade pública vai ter o quê? Que dinheiro que vai ter? Ele vai tentar roubar as salas? É perigoso. E ele, tanto que ele não acabou nem entrando na faculdade, dali já foi embora, porque acabou matando o vigilante. Então, esse é um caso clássico de roubo de colete e roubo de armas para cometer assaltos. É assim que acontece. Nós já trouxemos isso aqui no programa da comunidade com caixas eletrônicos mais variados que foram roubados, que o ladrão entrou no empreendimento público, ali no prédio público, como o Impa, por exemplo, o Funai, aqui todos esses... Funasa. Então, o ladrão entrou, roubou a arma, roubou o colete e, muitas vezes, não rouba nada do prédio. Porque a intenção, na realidade, é roubar o revólver e roubar o colete para fazer assaltos ou até revender. Uma arma dessa deve custar uns, não sei, uns 2, 3 mil reais. Uma arma PT.40, eu acho, né? Eu penso que seja essa. E aí, é uma arma que custa muito caro. E, para vender, ele vende rapidinho para quem está cometendo o crime. São 11 horas e 7 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade, minha gente, olha só. Vamos mudar de assunto? Vamos trazer informação aí importante para quem tem conta inativa do FGTS. Na sexta-feira, começa o pagamento amanhã. Começa o pagamento das contas inativas do FGTS. E como as dúvidas ainda são muitas, algumas agências da Caixa Econômica devem abrir no sábado. É exemplo do que aconteceu há um mês, mais ou menos atrás, quando as Caixas Econômicas abriram no sábado, duas horas antes e duas horas depois também do expediente, numa quinta e numa sexta, para poder atender as dúvidas das pessoas. Vamos acompanhar aqui o destaque dessa reportagem aqui na tela. São tantas dúvidas, por isso o movimento aumentou nas agências bancárias da Caixa desde a determinação do governo federal para que os trabalhadores demitidos por justa causa ou que pediram as contas até dezembro de 2015 saquem o FGTS. As empresas que porventura não depositaram o FGTS, esse trabalhador, nós recomendamos que ele procure o sindicato ou até mesmo uma empresa para ver se isso está sendo regularizado e se ele não tiver sucesso, que ele procure diretamente a Delegacia Regional do Trabalho. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É como se fosse uma poupança que as empresas depositam todos os meses para auxiliar o trabalhador durante o período em que ele estiver desempregado. O valor que está no FGTS, ele continua rendendo lá e ele vai ficar a vida toda para você à sua disposição. Até 31 de julho, essas contas inativas, elas poderão ser sacadas. Se você porventura não conseguir sacar ou a Caixa não fizer o crédito direto na sua conta, esse dinheiro vai ficar no FGTS rendendo a vida toda para você. O pagamento do benefício deve o movimentar 350 milhões de reais no Amazonas nos próximos cinco meses. Uma média de 70 milhões por mês. Isso porque vai ser difícil o trabalhador que tem contas a pagar guardar o dinheiro. O brasileiro tem dívida, né? Se não tiver dívida, não é cidadão, né? Mas é assim, né? Bola pra frente, né? Fica difícil guardar. Vai ficar. Eu vou separar para pagar uma conta e outra eu vou comprar umas coisas para a mulher. Estou desempregada há um ano e pagar algumas contas que estão atrasadas. Pagamentos começam nesta sexta-feira. Para receber, é preciso ter conta na Caixa ou o cartão cidadão. Outra opção é pedir a transferência do saldo para outra conta bancária. Quem não quiser ir ao banco, pode sacar até 3 mil reais em casas lotéricas. O atendimento desse trabalhador que tem direito ao saque da conta inativa, até 3 mil reais ele saca em qualquer lotérica com o cartão do cidadão. No autoatendimento da Caixa, na máquina, ele também saca. E se mesmo ele não tiver o cartão do cidadão, mas ele tiver a senha do cidadão, até 1.500 reais em cada conta, ele saca na hora, na agência da Caixa, no terminal eletrônico. O calendário de saque foi organizado por mês de nascimento do trabalhador. A partir do dia 10 de março, quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro deve sacar. Já a partir de 10 de abril, os nascidos em março, abril e maio. Em maio, os trabalhadores que nasceram em junho, julho e agosto. Em junho, serão efetuados os saques dos meses de setembro, outubro e novembro. E a partir do dia 10 de julho, os nascidos em dezembro. Neste sábado, algumas agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar das 9 da manhã até as 3 da tarde, apenas para dúvidas e saques do FGTS. E, gente, olha só, vou dizer uma coisa para vocês. Aqui o superintendente lá da Caixa Econômica diz que vai ficar a vida inteira rendendo lá na conta o seu dinheiro. Fica realmente rendendo a vida inteira, mas você só pode sacar. Se você perder essa oportunidade, até o final de julho, você só pode sacar a FGTS em três situações. Dispensa sem justa causa, quando é o caso da conta que você vai sacar, é a mesma vinculada ao seu trabalho atual. Se você for dispensado sem justa causa, você não pode ir lá mexer na conta anterior, não. Esse é o caso. Segundo caso, caso de doença grave, por meio de laudo médico, que o médico vai atestar que você está com uma doença grave, correndo risco de morrer, aí você pode sacar o seu FGTS para tratar o seu problema, a sua patologia. E o terceiro caso, na compra da casa própria. Você tem que provar que aquele dinheiro vai ser utilizado para comprar sua casa própria. Não é nenhum desses casos que você perde o direito do FGTS. Então, nesse tempo de crise, quem está com o dinheiro lá guardado, vai deixar passar? Não. Óbvio que não, né? São 11 horas e 11 minutinhos. 11 e 12, né? Gostei do personagem aqui da Priscila Gama, que disse, eu vou pagar umas contas e vou comprar umas coisas para a mulher. Nesse dia, né? Um dia depois do dia das mulheres, nesse dia o caboclo falou uma corrada dessa, a mulher fica toda serelepe em casa, esperando por ele, né? 11 e 12, vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando a gente, tem a hora da dica. Vem aqui, vem que eu tenho dica para você, vem cá. Gente, olha só, eu quero mandar um beijo muito especial para a Dona Maria, que eu estou vendo ela aqui de dentro, olha aqui, ó. Está ali, ó, fazendo ali, arrumando ali a casa para os meninos, que os meninos são bagunceiros, esse pessoal do suíte, hein? Vai lá me avisando. Beijo, Dona Maria. Prima. Manda um beijo para o Sr. Fernando lá em casa, hein? Manda um beijo para o primo. Vamos lá falar de... E, né, capiré? Queda de cabelo, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Emecapiré. E, capiré faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Emecapiré. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. E Emecapiré vale a pena mesmo. Viu só? Emecapiré age na raiz do problema. Ou seja, no pulpo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Emecapiré em 83% dos casos. Você encontra a linha Emecapiré a preços promocionais nas drogarias Farmabay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exigem Emecapiré. Troque de farmácia, mas não troque Emecapiré por outro produto. Só a Emecapiré tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 11 horas e 13 minutinhos. Você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o recadastramento da meia passagem estudantil. Quase 40 mil estudantes estão com restrição da compra da meia passagem. O resultado disso? Confusão e fila nos postos de atendimento do Sinetran. É já, já, depois do intervalo. Emecapirá. 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 Obrigado.